Olá, eis uma edição do Futebol é Momento, que é daquelas para encadernar e guardar, é uma peça de coleção. Foi um fim de semana sem jogos da Liga nem da Seleção, mas houve bola. Em Madrid, com o Casilhas a escolher jogar uma parte em cada baliza, o Porto ganhou ao Real Madrid com, eram umas equipas, eu estava a olhar para aquilo e a pensar, já não vamos para novos, Figo, Zidane, Roberto Carlos Raul ou mesmo Butraguenho e do outro lado, Malta do Calibro de Vitor Bahia, Costinho, as melhores Costinho, Rui Barros, Capucho, Bruno Alves e depois em Liverpool, um sueco doente de 76 anos cumpriu o sonho de criança e quem tem um coração não pode deixar de ficar com uma lágrima no canto do olho. Tal como Ruben Amorim e Roger Schmidt, quando percebem que amanhã Gonçalo Inácio, António Silva e João Neves vão dar ao litro e depois jogam logo na sexta-feira. É a vida o que é que se há de fazer. Nesta edição olhamos para as oito jornadas que faltam da Liga, para o Sporting ainda falta mais uma, e tentaremos responder a simples perguntas, perguntas simples de responder. Por exemplo, quantos pontos farão Sporting, Benfica e Porto até o final da época? Quantos mais golos vão marcar Iócaras, Arturo Cabral e Eva Nilsson? E também a resposta a uma pergunta cruel. Quem desce e quem vai ao playoff? Fico para ouvir que isto vai dar molho, até porque mete-se apostas ao barulho e a Fava já está à votação. Malta, boa tarde a todos. Boa tarde. E o Nuno já estava na liderança da Fava. E bem. E novidades. Ainda não votei. Calma, Barbosa. Calma que o Nuno já está à votação. Ainda não lhe riste. Não lhe riste. Não lhe riste. Vai estar os meus amigos votando. Ou vais votar no Ribeiro? Vou. No Pedro. Está incrível. Vou votar no Pedro. Em Guimarães, na quinta-feira, Portugal bateu a Suécia por 5 a 2. Amanhã joga o outro particular desta leva, com a Eslovénia. Zauvich, em princípio, não joga. Só podia jogar um daqueles dois jogos que eu falei há bocadinho. Saíram da convocatória de Roberto Martínez, Nelson Semedo, Ruben Dias, Totti Gomes, João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Gonçalo Ramos. Foram dispensados. Entram Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Ruben Neves, Vitinho, Otávio, João Félix e Cristiano Ronaldo. Falámos do jogo... Hoje o Mateus já saiu. Falámos do jogo da quinta-feira, no programa, antes de Seba Coates. Foi um belo programa com Sebastião Coates. Foi, sem dúvida. Foi bom. Foi um programa do tamanho dele. Foi sim, senhor. Foi espetacular. Costei muito de ter lá o capitão do Sporting connosco. É grande. E acho que é um bom exemplo daquilo que se pode fazer sem ninguém sair magoado. O que é que acontece amanhã? Alguém quer avançar um 11 para amanhã com o que vamos ganhar à Eslovénia? Eu aposto tudo no Nuno. Oito, pelo menos, avanço. Saem oito. Saem oito e entram oito. Ao menos costuma ser saem onze e entram oito. Há uma dúvida na baliza se jogará Diogo Costa já recuperado ou se jogará Jé Sá? Ou Sá? Porque o Rui Patriciou jogou com... Se calhar não muda, não? Não sei. Vai ter que esperar até amanhã. Não, avança o teu onze. Avança o teu onze. João Cancelo de um lado, dá-lou do outro. Sim. Está bom. Está bom. Achas que joga Danilo ou jogam Gonçalo Inácio e António Silva? Eu acho que joga Danilo. Ah. Achas que são três centrais ou dois centrais? Isso agora vamos ter que esperar para a hora do jogo. Depois no meio Otávio. Deve ser... Tens o Vitinha, tens o Ruba Neves, tens o Otávio. Eu acho que vai ser um... Depois o João Félix. E o Cristiano. Vai ser um meio campo gelado. Ruba Neves e João Neves. Sim. Tem que entrar destes oito que eu tenho aqui. que são os que estiveram de fora da... Os doito vão entrar na partida. Do primeiro jogo. Devem entrar. Em princípio... E não sei. Jogarão a titulares. Depois tens... Ainda tens o... O Diogo Leite. Sim. Que pode jogar. Tens o Jota, que também pode jogar na frente. Francisco Conceição também. Francisco Conceição. E ainda tens o Dani Mota. Eu acho que não vai ser nada isso. É Diogo... Não, Motas foi este fim de semana. Diogo Costa, Dalo, António Silva, Gonçalo Inácio, Cancelo. Otávio, Ruba Neves, João Neves, Vitinha, João Félix e Cristiano. Não vai ser nada disso. Teste quatro no meio? Sim. Eu diria que podem ser os três. O António, o Gonçalo e o Danilo. Ser uma linha de três. E depois três médias e dois avançados. Mas depois fica mais difícil para fazer a gestão de esforço porque... Há jogos sexta-feira. Então depois tens o Diogo Leite. Nuno, quando falas para o Barbosa, não se desvias do microfone. Não ouviste. Mas as pessoas lá em casa... No carro e em todo lado, como diz o Pedro Ribeiro. Excelente frase. Para as excelentes frases. Como diz o Pedro Ribeiro. Quem inventou é o Gênio. Quando falo para o Barbosa. Eu, o Gênio. Quando falo para o Barbosa, eu gosto de olhar nos olhos de mim. Tem que virar. Mas tens que... Mas tens que inventaram os microfones. No Brasil é mais difícil que eu tenha um Panamá que lhe cai para os olhos. Mas não consegues. Os microfones que... Não falemos do Panamá. Seguem um movimento do som. Espetacular. Nem de outros países da América Latina. O Panamá. Quando deses para ela, já está na reciclagem. Está feito. Esperemos para o jogo da seleção. Martínez tem a palavra. Vamos às perguntas difíceis para esta edição do Futebol em Momento. O placar oferece este podcast, mas nem o placar pode calcular. Devíamos ter uma secção hoje, que não é das apostas, patrocinada pelo placar, chamada Bolas para o Pinhal. Mas é um bocado isso que vamos fazer. Vamos tirar Bolas para o Pinhal. Ora bem, o que falta aos três grandes? Bom. O que falta? O que falta. Por jogar. O que falta por jogar. Eu acho... Há aqui uma questão que é... Dele lá para outro caminho, essa pergunta. O Sporting tem um jogo a mais para fazer. Portanto, agora é que eu vi aqui... Já tem data? Já tem data, já. Bom. Que é 16 ou 17. Famalicão. Que trocou treinador. 16. O jogo em atraso da jornada 20. Famalicão Sporting. 20 horas e 15 minutos. Na sua Sport TV. Que tem Armando Evangelista agora. O Sporting ainda tem 27 pontos. Mudou treinador. Eu acho que isso não devia ser justo. Devia jogar com o treinador que estava na ficha daquela altura. Mas não me surpreendeu. Já agora, olha, nem tínhamos falado sobre isto. Não me surpreendeu. Por cá surpreendeu. Não estava à espera. É certo. A paragem é sempre uma boa altura para mudar de treinador. Sim, mas se fosse uma equipe... O Famalicão estivesse mal. Mas quer dizer, pronto, ok. Não ganhou nos últimos quatro jogos. Mas empatou dois, perdeu outros dois. Tem 28 pontos. Está ali numa zona, diria, confortável. E a lógica... O que é que eu posso pensar disto? Na cabeça deles, João não vai continuar para a próxima época. Portanto, vamos já procurar um. Sim, pode ser. E ver como é que ele se ambienta. Acho que estou a ler... Estou a dizer... Estou a dizer aquilo que li, pareceu-me, que é o Armando Evangelista assinou até ao final da época com mais um da opção. Portanto, na minha ideia, provavelmente não é pela posição na tabela, porque está confortável, está ali em oitavo. É certo que tem aqueles jogos, não tem ganho para ir além nos últimos jogos, mas na cabeça deve ser... Na cabeça dos dirigentes, acho eu que só pode... Partindo do princípio que não houve ali nenhum conflito, João Pedro não devia fazer parte das contas para a próxima época, digo eu. Não sei. Agora, Bosa, mas é assim... Percebes a minha lógica ou não? Percebo. Não sei se foi esta... Começaste esse teu argumento, está numa posição na tabela tranquila, mas analisando a fundo, são os cinco pontos que separam o Portimonense do Famalicão, cinco pontos para oito jogos. Sim, mas abaixo do Famalicão tens o Gil Vicente, o Bovista, o Casapio, o Forense, o Estrela ou o Estoril. Mas está ali tudo muito baralhado. Está bem, mas muito, diria que... Ah, o fosso é de Famalicão para cima, não é? Sim. Mas eu diria que o Famalicão não vai de seis pontos. Acho que nós já íamos a essa discussão, mas podemos ir já lá. Normalmente diz-se que acima de 30 pontos estás safo, não é? Nesta altura temos Famalicão e Gil Vicente e Boa Vista com 28, Casapia e Farense com 27, Estrela com 26, Estoril e Rio Ave com 25, Portimonense com 23, Vizela 21 e Chaves 19. É o que se estava a dizer. Bom, o Famalicão não está ainda, mas quer dizer, para o Famalicão cair... Era uma coisa, tinha que acontecer muita coisa. Exatamente, porque olha, o Portimonense joga com o Braga, o próximo jogo. Os calendários falaste, joga com o Porto. Nós antes de entrar aqui, desculpa, o Pedro estava a dizer-nos o calendário do Estoril, sobretudo, é um susto. O que o Estoril tem pela frente, até ao final... Começa Estoril-Porto... Espera aí, deixe-me só fazer aqui um ponto de situação. A partir do momento em que há 10 equipas, portanto, do oitavo ao décimo oitavo, há 10 equipas que em teoria e matematicamente podem descer, o que é que significa? Que nestas jornadas que falta, quase sempre elas vão jogar em zarelas. E, portanto, está aqui a caldeirada montada. Olha, saltou-nos à vista o Estoril, porque o do Estoril é um susto... E o Estoril está ali, um bocadinho assim, está acima do Portimonense. Está acima, mas só tem assim o narizito de fora da linha. E teve um ótimo resultado contra o Portimonense, que está logo abaixo. Então é Estoril-Porto, Casapia-Estoril, Estoril-Braga, Chaves-Estoril, Estoril-Famulicão, Farense-Estoril, Estoril-Sporting, Moreirense-Estoril. Portanto, tem Braga-Porto e Sporting. E Moreirense. Não, e depois os confrontos que tu dizias há pouco. Mas espera, mas dos da frente, dos da frente, não há o tribo, está aí o Braga. Braga-Sporting-Porto. E o outro jogo em casa é com o Fama-Legão. Sim, e começamos a conversar. E vai a Chaves. O Chaves vai receber o Portimonense e depois vai a Vizela. Esses dois jogos são absolutamente fulcrais para o Chaves. Imaginem que o Chaves ganha esses jogos. Isto muda tudo, não é? Ribeiro, eu diria que depois do jogo do Benfica, eu acho que é assim, o Campeonato dos Chaves termina ali a 21 de Abril. Ou continua, neste sentido. Um bocadinho nisso. Decide-se. Não, mas é verdade. O que queres dizer é decide-se até 21 de Abril. Sim. Quando digo termina no sentido de... Não, tens o Benfica-Chaves agora. É o jogo seguinte, não é? Mas depois tens Chaves-Portimonense, Vizela-Chaves e Chaves-Toril. Portanto, se tu nestes três jogos... Nesses três jogos os Chaves não fizer pela vida, porque depois para o final do campeonato... Depois vai ao Casa Pia, recebe o Porto, recebe o Famalicão e vai ao Alvalade. Se não fizer agora nesses três jogos... Portanto, eu acho que se pontuar quanto ao Benfica... Até jogo a jogo. Está bem, mas é jogo a jogo. Mas neste caso, se não houver pontos... O importante é ganhar na Revoleira. Se não houver aqui uma soma de pontos que permita-se sonhar, os últimos três, quatro jogos já... Isso não é muito, mas é... Estou a brincar, mas é um bocadinho assim para estas equipas não podem estar a pensar no... Não, mas neste caso, se tu não fizeres pontos aqui suficientes... Mas se fosse fácil fazer pontos, eles já tinham feito mais pontos do que até agora. Claro, está bem, mas à medida que se vai aproximando o fim... Além dos Chaves e do Vizela, que outras três equipas já terminaram alguma jornada em último lugar neste campeonato? Oi? Espera lá, doutor. Desculpe. Além dos Chaves e do Vizela, que já estiveram em última maior parte das jornadas, que outras três equipas já terminaram uma jornada em último lugar? Aroca. Aroca. Sim. Rio Ave. Estoril. Não, Rio Ave não. Estoril sim. Uma, duas jornadas e outras duas. Não, só falta uma. Só falta uma. Portanto, o Estoril teve duas jornadas, a oito e a nove em último. Nesta época? Sim, sim. O Aroca. O Aroca. O Aroca esteve quatro jornadas seguidas em último lugar. Sim, sim, sim. Antes do Daniel. O Rio Ave já. O Rio Ave já. A décima, a décima, a décima, a décima, a décima, a décima, a décima... Não, o Rio Ave não foi. Ainda não teve último. Foi a equipa que esteve em último nas duas primeiras jornadas, com duas goleadas seguidas. O Portimonense. O Portimonense. Foram as equipas que ficaram em último. Não sei se isto quer dizer alguma coisa, mas Aroca está fora destas contas, está... Mas o Chaves... Mas Portimonense, Chaves, Estoril e Vizela, que já lá estiveram, é muito difícil. Não sei porquê, mas acho que o Rio Ave e o Estoril, mesmo assim, ainda são capazes de se salvarem. O Rio Ave e o Estoril? Sim, é o meu prognóstico para o Pinhal. Eu vejo vir a difícil para o Estrela da Amadora. Estou muito curioso para ver como é que desenvolve o Casa Pia, porque vem de duas derrotas consecutivas. E esta época foi uma época muito atípica, muito estranha para o Casa Pia, muito diferente. O Farense também já viveu melhores dias, perdeu muitas jornadas seguidas. E vai haver um Portimonense-Farense para decidir na última jornada. É Portimonense-Farense ou Farense-Portimonense? É Farense-Portimonense. Eu olho para o Rio Ave e vejo o calendário. Boa Vista-Rio Ave, Rio Ave-Gil, Estrela da Amadora-Rio Ave, Rio Ave-Aroca, Fizela-Rio Ave, Rio Ave-Vitória, Portimonense-Rio Ave, Rio Ave-Benfica. Sim. Na época estávamos a olhar para o resto de falta de várias equipas e é realmente qual deles o pior e os confrontos são todos difíceis. Há uma coisa que eu acho, muitas vezes nós olhamos para a nossa liga e acho que lhe pode faltar embrulho, sabes? Aquele embrulho mais, a expressão que eu às vezes uso, um bocadinho mais pop e tudo isso e estádios mais compostos. Mas eu acho que do ponto de vista da competitividade, da qualidade do trabalho dos nossos treinadores, eu acho que nós temos uma liga, este ano, por exemplo, é o melhor exemplo, altamente competitiva, tu chegas aqui a oito jornadas do fim e do oitavo ao décimo oitavo tu não podes dizer com certeza quem é que se vai salvar e quem é que não vai. E nos cinco da frente, Sporting, Benfica, Porto, Braga e Vitória, vocês acreditam que as posições relativas deles podem mudar até ao final do campeonato ou acreditam que o mais provável é isto ficar assim, por esta ordem. Agora, Bás, até o teu ponto de vista, estou curioso. Eu acho que vai... Se a pessoa recordar, para quem não está a ver, o Sporting tem um jogo a menos, mas por enquanto tem um ponto de vantagem sobre o Benfica, o Sporting tem 65, o Benfica 64, o Porto 58 e depois abaixo o Braga tem 53 e o Vitória tem 50. Nós já lá vamos à questão dos pontos que tu lançaste há pouco, mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho que... Eu diria que... Eu estou curioso aqui para perceber fundamentalmente duas coisas. A questão do Sporting, que eu acredito que se vai manter e já lá vamos à questão dos pontos, e a questão do Vitória e do Braga. O Braga tem 53, o Vitória tem 50. E perceber até que ponto teremos um Vitória... Ainda vão jogar entre elas. Exatamente, e eu olho para o calendário e há pouco... Deixa-me só dar-te, pode-te ajudar-te, não me pergunto o que vais dizer. Há uma série de jogos entre estas equipas. O Sporting recebe o Benfica e o Vitória, vai ao Dragão. O Benfica vai ao Alvalade e recebe o Braga. O Porto recebe o Sporting e o Vitória e vai a Braga. O Braga vai a Guimarães e à Luz e recebe o Porto. O Vitória vai ao Dragão, vai ao Alvalade e recebe o Braga. Eu acho que o calendário de Vitória... É jogo a jogo, é jogo a jogo. Tendo em conta que além da ida ao Dragão para o Campeonato, ainda joga duas vezes com o Porto para a Taça. Pois, pois. E quer a gente quer... E há um enquadramento aí, sim, sim, sim. Há a questão do transvase que pode fazer para o Campeonato esses dois jogos com o Porto, para o bem e para o mal, seja lá o que isso for. Mas a ida ao Alvalade, portanto jogar com o Porto, ir ao Alvalade, receber o Braga na penúltima jornada, eu não acho o calendário de Vitória nada fácil. Não achas que esteja fechado este panorama dos cinco primeiros? Não, não, não. Fechado não está, menino. Fechado? Não está, menino. Enfim, já lá vamos à questão dos três primeiros, mas eu acho que... Aqui é perceber um bocadinho até que ponto é que... Se tens um Braga que se aproxima, já digo o calendário, ou se tens um Vitória que se vai transcender e vai realmente surpreender. Porque, na verdade, e vamos só olhar para a Liga... Eu acho que o calendário do Braga é mais fácil. Sim, exatamente. Deixa-me começar pelo Vitória. Estamos a falar de três pontos de diferença. Temos Vitória e Munirense, portanto, um jogo... Difícil, é um derby. Tudo ali pertinho, uns dos outros. Depois, Porto-Vitória, Vitória-Farense, Sporting-Vitória, Vitória-Boa Vista, Rioá-Vitória, Vitória-Braga, na penúltima jornada, e Aroca-Vitória. Difícil. Portanto, é um calendário muito difícil. Até que ponto teremos um Vitória em grande nível para poder chegar ao quarto lugar. Mas tens o do Braga? Tenho o do Braga. O do Braga, portanto, não está nas taças nem nada. É Portimonense-Braga, Braga-Aroca, Estoril-Braga, Braga-Vizela, Benfica-Braga, Braga-Casa-Pia, Vitória-Braga, o tal jogo, e termina com o Braga-Porto. Também não é fácil. Também não é simples, não. Portanto, muito curioso para perceber qual será o comportamento destas duas equipas. Já agora, no meio desta confusão toda, ainda vou juntar o Morirense. Achas que o Morirense chega lá? Já não chega, acho que já não chega. Acho que já não chega. São 42 pontos. Está muito longe. Está muito longe. Não parece. Está 11 pontos do Braga. Teria que ser uma coisa excepcional. Podias apanhar o Vitória? São 8 pontos de diferença. Acho que já não... E se o Vitória ganhar o Morirense, então... Sim, é este jogo. Porque tirando o Benfica, que o Morirense ainda joga com o Benfica, tem Estrela, Gil, Portimonense, Vizela, Casa Pia e Estoril. São tudo equipas abaixo da linha onde está o Morirense. Mas todos com muitos problemas. Não, não, toda a gente está a precisar de pontos, não é isso que eu estou a dizer. Mas percebes a minha lógica? Percebo. Tirando uma equipa, todos os outros jogos. Mas é aquilo que o Pedro disse. Uma vitória do Moreira, do Morirense em Guimarães. Ui. Pronto. Faz 5 pontos de diferença. E olhando para o calendário do Vitória e para o Gustavo de Morirense, pode se equacionar. Eu acho. Agora, tudo parte deste jogo. Que está tudo ao rubro. Sim, sim, isso não há dúvida. Ainda mais ao rubro na luta pelo título. Benfica e Sporting ali lado a lado. O Porto a espreitar. Enfim, propusemos olhar para esta direção do Futebol Emomento, tirando essa bola para o pinhal, que é o que é que falta aos três grandes. Eu cheguei à conclusão, eu fiz o seguinte, eu fui vendo jornada a jornada, fui dizendo, esta equipa ganha este, não ganha este, não ganha, empata, perda. Cheguei a uma conclusão que é... Todos vão ganhar todos. Não. Não, não pode ser. Não, não, não. Cheguei a uma conclusão que o Sporting... Não pode ser a conclusão entre eles. Não sei se chegou à mesma conclusão que eu, que é o Sporting não precisa do jogo de Famalicão para ser campeão nacional. Foi a conclusão que eu fiz. Estou, Ruben, estás aí, encosta ao carro, se faz favor. Encosta ao carro, Ruben. Gostava de ouvir mais em detalhe esse teu raciocínio. Essa trilha. Esplana, por favor. Vamos acompanhar-se. Espera aí que eu vou pôr aqui na página dos jogos do Sporting. O Sporting vai ganhar ao Benfica para o campeonato, é isso? Eu acho que vai ganhar ao Benfica para o campeonato. Estrela da Amadora fora. O Sporting ganha ou não? Acho que sim. Pelas tuas contas? Não, pelas vossas. Eu acho que sim. Ganha. Três pontinhos. Estou aqui a semá-los. Recebe o Benfica para o campeonato. Quantos pontos deste, antes de mais? Três pontos. Não, não. No total... Já lá vou, já lá vou. Depois recebe o Benfica. Eu acho que o Sporting vai ganhar ao Benfica para o campeonato em Alvalade. Eu acho que este jogo vai decidir muita coisa. Pois vai. Independentemente dos outros. Só se quer que não fosse começar agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Mas achas que o Benfica ganha em Alvalade no campeonato? Ou empata? Se o Benfica... Se der empate... Se der empate... Não foi essa a pergunta? Não, estou a responder. Não, não está a... Espera, deixa eu ouvir. Se der empate, eu acredito que... Acredito que o Sporting seja favorito para ganhar o jogo. Claro. Olhando para aquilo que foram os últimos encontros, estas duas equipas. Mas se o Benfica conseguir empatar, ou seja, estou a pôr o Benfica a conseguir empatar, o que quer dizer que acho que o Sporting é favorito para ganhar o jogo. Se o Benfica empatar o jogo, temos campeonato até ao fim. Aí vai precisar do jogo de Flamalicão. Aí vai precisar. E do jogo do Dragão. Eu acho que vai precisar sempre. E do jogo do Dragão. Claro. Cláudia, o Sporting vai ganhar ao Benfica o derby da jornada 28? Se eu soubesse que ia mal de óquio. Restava uma apostazinha do placar um dia já. Nós para fazermos estas contas temos que dar um resultado. Não é um resultado. É só se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar. Nas contas que tu propuseste, e eu fiquei aqui a fazer contas, acho que o Sporting ganha ao Benfica, mas depois empata no Dragão. Mas eu também acho isso. Também achas isso? E então, pelas tuas contas, assim, não precisa do jogo em atraso com o Flamalicão. Sim. Acho, vou dizer-vos, acho que o Sporting não perde mais jogos até ao fim. O Sporting tem 27 pontos. Sim. Dos 27, quantos é que tu disseste? Disse... Deixa-me ver, um, dois, três. Não sei, espera aí, deixa-me ver. Diz 25. São 25. Só põe o Sporting a empatar uma vez, diz 25. Só põe o Sporting a empatar uma vez, é isso? O Sporting a empatar uma vez no Dragão. Pronto. E ganha os outros jogos. E tu? Sim, sim, igual. Eu não fiz essas contas. Tu só fizeste... Empata no Dragão. Não, fizeste só 25 pontos. Fiz 25 pontos. Ok. Ou seja, eu ponho o Sporting a fazer 90 pontos. Ok. Olha o Nuno 9x3. Ó está a tua professora do Colégio Amarante, nesta altura, a dizer, ó Nuno... 14. Aquele teste matemático, aquele faltou. Mas também acho... Mas isto que o Nuno disse é muito importante. Podes fazer 20? Aquilo que eu acho que o Nuno disse é importante, que é, se o derby resulta noutra coisa que não a vitória do Sporting, mesmo as jornadas seguintes do Sporting têm outras contas. Para mim, se o Sporting não conseguir ganhar ao Benfica e se perder com o Benfica, isto muda tudo. E as contas do Benfica também. Certo. Porque eu acho que o Benfica, eu ponho aqui o Benfica a perder em Alvalade para o campeonato e depois ponho o Benfica a perder pontos, sei lá, ponho aqui o Benfica logo a seguir, na saída seguinte ao Alvalade, ir a Faro, jogar com o Farense e não ganhar. É um jogo difícil, não é? Dentro daqueles que... O Sporting viu-se apertado em Faro. Mas, portanto... Percebi a comparação. Dos grandes que não passam assim, não é? É um campo onde... Na verdade, em vez de estamos a fazer estas contas todas, nós vamos parar logo duas jornadas à frente. O quê? Porque depois temos que parar no derby. Porque todas as contas feitas a seguir... Está bem, mas tu... O exercício era... O exercício era... Quantos pontos? E quantos pontos faz o Porto na tua equação? Não, mas a minha equação faz 25 pontos. Nós ainda não dissemos. E vocês? Para vós eu quero falar. Não, 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 não. Quantos pontos faz o Sporting? Eu acho que faz 25. Eu acho que há aqui um empate pelo meio, na minha opinião. Mas não queres dizer onde? No Dragão? Eu acho que é no Dragão. Pois é o que eu acho. Eu fui... Enfim... É a tua leitura. Partimos todos daquilo que é a nossa ideia. Não queres arriscar quantos pontos faz o Sporting até ao fim? Eu acho que empata com o Benfica e com o Porto. Então faz 25. Faz 20. Faz 23. 23. 23 pontos. 25? Faz 25. Ok. Benfica. Joga com os Chaves em casa. Eu ponho o Benfica a ganhar. Não sei o que vocês fazem. Sim. Depois o tal jogo em Alvalade. Eu acho que o Sporting está muito mais perto de ganhar o jogo do que o Benfica. Mas é um derby. Nunca se sabe. Tem um Benfica moreirense a seguir. Que não é uma tarefa fácil. Não. É simples. Mas é na luz. Põe o Benfica a ganhar. Ah, e estás-te a esquecer aí da equação dos jogos da Liga Europa pelo meio. Antes e depois do Moreirense. Farense fora. É o tal empate malandro. Que eu pus aqui. Braga em casa e Famalicão fora. E Aroca em casa. Põe três vitórias. E no último, no Rio Ave fora. Depende. Depende se o campeonato já está decidido acima. Se o título já está entregue ou não. Depende da posição do Rio Ave nessa altura. Isto depende de tanta coisa, mas temos que partir de sempre. Volto a dizer. Quantos pontos é que isto dá? Eu pus o Benfica a fazer 18 pontos. Até o final do campeonato. Eu pus a fazer 19. E portanto o Benfica fecharia com 82. Ficaste quanto, Cláudia? Três. Dezenove. Tenho uma derrota e um empate. Portanto, a tua ideia é... Então, mas é igual a do Pedro. Tenho que dar igual. Exato. Não, eu tenho uma derrota e dois empates. Ah, pronto. Peço desculpa, Barbosa. Há dois pontos. Sim, estou mais com ele. Não sei se... Com ele, ok. Mas a questão do... A questão do derby depois condiciona tudo para fazer. O Benfica a ganhar em Alvalade. E não só. O Benfica a ganhar em Alvalade. Depois o suporte vai vencer. Não, não. Não é só isso. Tem a ver com a questão da eliminação da taça, por exemplo. Quer que isto fique gravado? Se o Benfica a ganhar em Alvalade, depois não perde mais ponto nenhum até ao fim. Ganha os jogos todos. Tem a ver com a questão do embalo. Mas antes disso, tem a ver com uma coisa que é. Se o Sporting antes do jogo da taça, do campeonato, elimina o Benfica da taça, também tem um peso. E o inverso é a mesma coisa. Eu percebo o peso, mas acho que é igual. Acho que é igual. Tudo pode acontecer na mesma, mas percebo o que estás a dizer. Percebe-te, mas... Sim, pode mexer, mas... Tal e qual, como na Liga Europa, se o Benfica faz uma boa Liga Europa, uma surpreendente Liga Europa, vai para as meias finais, mas é um bocadinho, tem essa chama, essa motivação. Tu com dois empates e uma derrota são 17 pontos, não? Eu faço... Caramba, vocês... A vossa professora de matemática... Por isso é que eu não fiz as contas. Mas não foi isso que pediram? Não, Chaves 3 pontos. Mais 3 ao Moreirense, mais 1 ao Farense, mais 3 ao Braga, mais 3 ao Famalicão, mais 3 ao Aroca, mais 1 ao Rio Aves, são 18 pontos. 3, 4... Oh meu Deus, agora os senhores estão a ouvir isto no carro. 3 vezes 9, 27, olha, vou citar o atual secretário-geral das Nações Unidas, é só fazer as contas. Então eu é 20 pontos, 22 para mim. Eu é 20, não é 19, é 20. Eu só ponho o Benfica a empatar em Alvalade, de resto ganham os jogos todos. E o Porto? Espera aí, deixa-me olhar para o canal do Porto, que não sei de cor. Eu é 20 pontos, afinal, as minhas contas é que estavam erradas. O Porto vai fazer 20 pontos até o final do cadirado. Ah, espera que não estou lá. Vai ganhar o Estoril. Eu pus 20 pontos também. Na Moreira. Dois empates. Vai ganhar em casa ao Vitória, vai ganhar em Famalicão. Em casa ao Vitória não é fora. É em Guimarães, não é? É em casa. É em casa. Do Porto. É em casa do Porto, é no Duracão. Ah, é. O Estoril, portanto, vai ganhar fora o Estoril. Ah, desculpa, estava a ver o jogo para a Taça. Vai ganhar em casa com o Vitória, vai ganhar em Famalicão, vai ganhar em Rio Maior ao Casa Pia. Eu estou convencido que não ganha o Sporting no Dragão. Vai empatar. Depois vai ganhar em Chaves e ganhar ao Boa Vista em casa e eu estou convencido que vai empatar em Braga na última jornada. Que também tem a ver com o tal desfecho do campeonato que já estarão na resolvida. Pelas minhas contas, o Sporting 90, o Benfica 82 e o Porto 78. A não ser que o Sporting perca o derby com o Benfica. Essa a não ser é que... E aí, se o Benfica ganhar o derby em Alvalade, isto muda tudo e aí vamos ter campeonato até à última jornada. Portanto, cá estaremos tudo o que estamos a dizer agora. Não interessa nada, não é? Há uma coisa que eu acho. É que depois de nos ouvirmos, eu acho que nós tínhamos que pensar claramente em fazer um partido. Porque nós conseguimos dizer uma coisa e o seu contrário muito rapidamente. Então, antes das coisas acontecerem é muito fácil. É como concorrer às eleições e prometer tudo a todos. É fácil. Por isso nós estamos em condições de avançar, Ribeiro. Exato. Olha, vamos para... Quantos gols marcarão estes rapazes até ao final da época? Ióqueres, Artur Cabral e Evan Nielsen. Eu isso acho que fiz. Quer dizer, tu não te preparaste para isto, é inacreditável. Prepara-me sempre. Espera aí, vamos começar pelo Ióqueres. Lá está. O Ióqueres tem quantos nesta altura? 22. 22. Em 26 jogos. Eu acho que vai acabar com 33 golos. Vai marcar mais 11. Eu acho que marca 8. Vai aos 30. Eu tinha 8 e pus 9. A pensar em ti. Eu gosto. 31. Vai ficar com 31. Vai ficar com 31. Que eu acho que é um belo número, porque já estou a ver as capas dos jornais a dizer Ióqueres, o grande 31 deste campeonato. Vai ser 33, idade de Cristo. São 9 golos. São 9 jornadas. 9 jornadas. Dá uma média de 1 por gol. 1 por gol. 1 por gol. Há de vez jogos em que ele marca 2 batatinhas, portanto... Eu pus 8. Eu acho que 30 é um número... 31. Bom. Quantos golos marcará Arturo Cabral até ao final do campeonato? Eu não... Quantos golos é que ele tem atualmente? 5. Eu acho que era quantos jogos vai fazer Arturo Cabral. Exato. É mais isso. Mas a titularidade não implica... Não. Ele pode saltar do banco. Eu digo mais 3. Não é? Pode fazer golos. Eu pus 4 golos. Eu pus 3. Vai marcar mais 5 que podem ser 6 se o Benfica ganhar em Alvalade. Eu digo-te uma coisa. Podem ser 6 porquê? Porque o gol da vitória é Arturo Cabral. Ele preparou isto. Zandinho. Eu pus 3 golos. Vai ser mais 5. Eu pus 3 golos. Vai acabar com 10. Eu pus 4. Eu estou com o capitão. 3. Evan Nilsson vai marcar mais quantos? Eu pus 4 que o Arturo Cabral vai superar a marca... 6. A marca do ano passado. Evan Nilsson tem 11, não é? Tem 11. Vai fazer-se mais 6 golinhos. Eu pus 7. Eu pus 4 golos. Eu também, Barbosa. 4? Não, não, não. Desculpa. 4 foi o Arturo Cabral. 5. Evan Nilsson, 5 golos. 5 golos. 4 golos. 4 golos. Oito jogos. 5 golos. Ouvinte do futebol é o momento. Se acha que isto até agora foi desperatado... 5 golos vai, Evan Nilsson. Nós vamos entrar agora numa zona... Toilet zone. Já não estudei para mais. Não. Já não estudei para mais. O que é que vem aí? Agora é que é mais isso. Sem recorrer ao Google... O que é que vem aí? O Ribeiro por hoje estamos. Estamos com uma hora. Estamos com 25 minutos. 26? 26, 27. O que é que vem aí? Das 4 equipas da frente... Já tivemos 26 minutos a dizer estas coisas. Das 4 equipas da frente. Qual é o jogador que foi mais vezes suplente utilizado dos 4 primeiros? No Sporting, qual foi o suplente mais vezes utilizado? No Santos? Não. O suplente mais vezes utilizado. Pois. O suplente mais vezes utilizado. Escaia? Não. Sanjust? Não. Sanjust? Daniel Bragan. Ah, eu ia. Foi 15 vezes utilizado. Só foi 4 vezes titulado. No Benfica. Mais vezes utilizado. E ia dar uma pista, mas não posso que vocês adivinham logo. Mais vezes. Arturo Cabral. Arturo Cabral. Arturo Cabral. 13 vezes utilizado. Só foi 9 vezes titulado. No Porto. São 2 jogadores. Portanto, tem mais uma... Eustáquio? Não. Grujic? Não. Não, Grujic não. Tem a mesma nacionalidade. Tem a mesma nacionalidade, os dois. Foram suplentes. O Tony Martínez. O Tony Martínez. Sim. E? E o... Nico? Ivan Heim. Foram suplentes utilizados 14 vezes. Só que, em termos de titularidade, o Martínez foi titular 5 vezes e o Ivan Heim 4. Portanto, o Martínez tem mais minutos. E no Braga? Suplente utilizado. Suplente. São 2 jogadores que foram os suplentes mais vezes utilizados. O... O Bruma? Não. Rony López e Pizzi. Foram suplentes utilizados 13 vezes. Mas o Pizzi tem muitos mais minutos porque foi 10 vezes titular, enquanto que o Rony López só foi titular 2 vezes. Normalmente, os jogadores que têm mais minutos disputados são sempre os guarda-redes. Sim. E isso acontece também nesta liga. Qual é o jogador que não é guarda-redes e que tem mais minutos em campo no campeonato? É um defesa central. Dos três grandes? Não, não. Do campeonato todo. Do campeonato todo. Eu tinha mandado esse link, Ribeiro. Eu só olhei... Não, não. Não é o Pep. Não é o Pep? Não, não. Já teve lusinado. Não. Trata-se nem mais nem menos do que um jovem chamado Ruben Fernandes. Sim, do Gil Vicente. Central do Gil Vicente. Com 37. Que fez os 26 jogos completos. E mete-se ali nessa guerra. Os jogadores com mais minutos nos três grandes? O jogador com mais minutos nos três grandes? Diocosta no Porto? Sim. Sim. Não. Não é o Diocosta? Ah, não. Sem ser os guarda-redes. Ah, sem ser os guarda-redes. Sem ser os guarda-redes. Nos três grandes, mais minutos. No Porto é difícil, porque os centrais normalmente são os jogadores que têm mais minutos a seguir aos guarda-redes, mas o Valdir mudou muito a dupla de centrais do Porto este ano. E o Varela não começou a jogar de início? Não. Mesmo o Ausens no Benfica? O Ausens no Benfica? Ausens no Benfica. Não é coates no Sporting, porque ele teve alguns jogos, uma guarda. E Morita também teve fora. Morita também teve... O Sporting é de caras. O Gonçalo de Nácio? É o Iocaras. É o Iocaras. Claro que é o Iocaras. Nós nem estávamos a... Vê lá. E no Porto? No Porto não acho tão fácil de chegar lá. Porque a dupla de centrais mudou muito. PP. É o jogador com mais minutos. E não estudaste, imagina. Imagina se tivesse estudado. Estas são as que ele não mandou para estudar. Não, que é para ver se isto anima. Jogador dos três grandes com mais cartões amarelos. Sporting. Com mais cartões amarelos. Mateus Reis. Não. Yulman. Yulman. Tem oito cartões amarelos. O Benfica. O Benfica. O Otamendi. O Otamendi. Tem nove, incluindo um duplo amarelo. E no Porto? Não vou ativar. Mais cartões amarelos no Porto? Varela. Não. Francisco Conceição. Francisco Conceição. Francisco Conceição. Tem oito cartões amarelos. Jogadores expulsos nos três grandes. Durante os jogos da liga. No Sporting, quem é que foi expulso na liga? Jogador. 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 E? Quem é que foi expulso em Alvalade? Não. Na Luz. Na Luz. Pois. Quem é que foi? Inácio. Inácio. Gonçalo. Inácio. Expulso no Benfica. Otamendi. No Dragão. Otamendi. E? Isso agora. Já temos campeonato há tantos meses. Um Angelito de Maria, não? Não, não, não. Um Florentino. Não. O Bah, já não está cá. Não. Já não está cá? Não foi. Já não está entre nós. Não, não saiu em janeiro. Saiu, saiu. Saiu, pois. Já não está entre nós. Ninguém é que foi. Foi no Bessa? Foi Petra Musa. Exatamente. Petra Musa. Exatamente. No Bessa. Exatamente. E no Porto? Expulsos. O Pepe já foi. O Pepe foi uma vez. Já foi expulso. Em Alvalade. Mas não é o que tem mais, não é? Não. Só tem... Só tem... David Carmo. Sim. Carémi. Foi expulso mesmo do próprio clube. Foi expulso. Carémi, não? Não. Só defesas. Como é que foram expulsos? Zaidu. Não? Fábio Cardoso. Fábio Cardoso, não. Foi expulso duas vezes. Duas vezes o Fábio Cardoso. Fábio Cardoso, sim. E Vendel também já foi expulso. Que é um Vendel vai. E há várias expulsões. Exato. Há várias expulsões em clássicos. O Pepe em Alvalade, o Fábio Cardoso e o Gonçalo Inácio na Luz, o Otá Mendi no Dragão. E agora coisas mais prosaicas. Estou todo contente. O jogador da Liga, aviso já, não é dos três grandes. O jogador da Liga que fez mais cruzamentos desde que a Liga começou. À frente de Di Maria, de Nuno Santos, que são os jogadores que vêm logo a seguir, há um jogador de uma equipa, não posso dizer... Francisco Moura. Francisco Moura, do Famalicão. Pumba! Viva o almoço, Nuno Gomes! Apagares a nós todos. 125 cruzamentos. Eu tenho quase certeza que ele mandou as perguntas. Qual é o único jogador da Liga que fez três autogolos? Três autogolos? No mesmo jogo? Não, 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 não. Coitado, não. Três autogolos. Sei lá. É o Relvas, do Portimonense, meteu a bola na baliza, na sua própria baliza, três vezes. Jesus. Qual é o guarda-redes com mais defesas? O do Famalicão? O Luís Júnior? Não, mas está nos cinco primeiros. O velho do Ferense? O velho do Ferense? O Ricardo Velho do Ferense. 102 defesas. O João Gonçalves. O Ricardo, atenção, é com todo o respeito, é Ricardo Velho. Sabemos que tens 25 anos. Exatamente. 102 defesas. João Gonçalves, do Boa Vista, 91. Ricardo Batista, do Casa Pia, 90. E o Arroba Rena não tem. Luís Júnior, com 87. E Arroba Rena, com 81 defesas. O jogador que mais vezes rematou ao posto, na Liga Portuguesa, em 26 jornadas. Tem que ser do Sporting, o Sporting já teve fé resistente. Pedro Gonçalves atirou seis vezes ao posto. Tal como o Jota também atirou seis vezes. E Chiquinho, do Famalicão, também atirou ao posto, mas quatro vezes. Agora, jogador com mais assistências. Rafa? Rafa, jogador com mais assistências. Segundo com mais assistências. Di Maria. Ióqueras. Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves. Terceiro com mais assistências. É o Ióqueras ou não? Não, não, não. Tem sete, era quase. Há um que tem oito. Rosa e Maria? Não. Espera aí, o que é que nós já dissemos que estou perdido? Rafa e Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves. Rafa tem onze. Pedro Gonçalves tem nove assistências para golo. Depois vem um jogador com oito. E depois em seguida vem Corre com sete e Cristo com sete. Há um que tem oito. Não é Horta? Não. PP? Não. É dos três grandes. Ou é Banilson? Não. Estou a prazer de concessão. Não. É dos três grandes. É o Di Maria? Não, já disse. Já tinhas dito. Já estou barulhada. Calma. É o Neres. Ah, mas tem oito assistências para golo. Não estava a ver. O jogador do campeonato. O jogador do campeonato com mais remates à baliza. Com mais remates à baliza? Em quadrados com a baliza, não é? Mais remates à baliza. Iocres? Não. Está só em um, dois, três. Em quarto lugar. Ivan Nilsson. É dos grandes? Não. É dos grandes? Ah. Banza? Não. Rafa Mujica? Mujica é o segundo. Tem oitenta e três remates. Rafa Kitan. Não. Hector Fernandes. Não. Quem é que está à frente? É o colega do Mujica. É o Cristo. Cristo rematou oitenta e quatro vezes à baliza. E Mujica, oitenta e três do Mujica, oitenta e quatro do Cristo. Quero dizer que o Aroca tem os dois jogadores que mais rematam à baliza. Mais rematam, é verdade. E vão ficar lá para o próximo ano, Ribeiro? Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Olha a hora, olha a hora. O jogador que fez mais faltas no campeonato. Mais faltas. O jogador que faz mais faltas? Ou o jogador que fez mais faltas? Mais faltas. Fez mais faltas. É um avançado. É um avançado. Fiquem só com esta. Dados oficiais da Liga, o jogador do campeonato português que fez mais faltas até agora é um avançado. Olha. Dá a pensar. Tem jogado ou não? Tem jogado. Tem jogado. Não faz falta no banco? Poder se lutar, é mesmo, mas não. Fez cinquenta e oito faltas. Certo. Bozeny. Boa Vista. Fez. É o jogador mais faltoso. E do outro lado, o jogador que mais faltas sofre no campeonato, coitado, não é Cristo, mas podia ser. Não, não é Iócaras. Não é? Iócaras é o segundo. Ah. Zaidu Yusuf, do Famalicão, é o jogador que mais faltas sofreu desde o início do campeonato. Mais duas do que Iócaras. Discriminação. É Iócaras depois e depois é Pepe. Pepe. 64 faltas feridas. Mateus Fernandes do Estoril, muita pancada leve. Deve ser do nome, porque a seguir vem Mateus Pereiras, que também leva muita pancada. Estamos quase a acabar. O jogador que mais vezes caiu em fora de jogo no campeonato português. É uma das figuras do campeonato. Mais vezes caiu em fora de jogo. É português. Rafa. Não. É só o sexto. Está fácil. Mais vezes caiu. É português e joga numa das equipas dos cinco primeiros. Jota. Jota do Vitória de Guimarães, que Vitória Sport Club, 25 vezes fora de jogo. Mujica, 24. É sende do Vizela, 21 vezes, tal como Bozenic. Bozenic, está a fazer falta? Em fora de jogo. Depois o Cádiz e o Rafa e o Paulinho do Sporting caiu em fora de jogo 16 vezes. Nós tínhamos olhado aqui para o campeonato e para as figuras e andámos aqui a especular no nosso grupo de WhatsApp, talentos emergentes da liga se irão subir patamares ou não e para onde. Arroba Reina, Mujica e Cristo González do Aroca. Hector Hernandes do Chaves, para onde é que irá jogar para o ano. Gonçalo Franco e Alain do Moreirense. Jota Silva e Tomás Andal do Vitória. Francisco Moura do Famalicão. Gabriel Pereira, central do Gil Vicente, 23 anos. Bozenic e Bruno Lourenço do Boa Vista. Pablo Roberto, brasileiro de 24 anos do Casa Pia. O Ricardo Velho, também já falámos dele, guarda-rejos do Farense. O Tiago Araújo e o Rafa Guitano do Estoril. E o Samuel Essende, avançado francês do Vizela, com 12 golos no Vizela. Onde é que irá parar? São bons jogadores que podem dar um passo, subir de nível lá. Mas agora saber onde é que eles vão jogar. É difícil. Acredito que algum deles vai jogar nos três grandes? É muito difícil. Eu tenho um isful thinking, mas não vou dizer. Tu não pudeste o Jota, por exemplo, que está no Vitória. O Jota não, pôs o Jota. Não, pôs o Jota, pôs. Olha os óculos, Nuno Gomes. Sim, pôs o Jota. O Rafa Guitano, também considero que pode dar o salto. O Jota já disse. O Franco já foi várias vezes falado. Não falaste, mas pronto, o Ricardo Horta. O Ricardo Horta, sim, também. Mas não creio que saia. Olha, vou dizer uma coisa. Sim, mas todos estes jogadores têm qualidade. Não sou próximo do Ricardo e, portanto, ninguém achará que é a equipa a defender ninguém. Mas acho que esta história tão embrulhada do contrato que ele tem de Braga, Málagas e não sei o quê, ele ficou atado. Quando eu digo do ponto de vista do atado, é do ponto de vista do crescimento, de carreira e da evolução, como se falou na altura, no início da época, para o Benfica. E, portanto, acho que a única hipótese, que eu digo isto com muita tristeza, infelizmente para o Ricardo, o único salto que eu acho que ele pode dar é para um clube de umas arábias da vida, carregado de dinheiro. Mas não creio que seja já. O que eu acho que é uma pena. Porque eu acho que o Ricardo fez uma belíssima carreira e uma histórica carreira ligada ao Sporting de Braga. E é uma pena nós não termos visto esse salto que a qualidade do Ricardo merecia que ele tivesse dado para um clube de outro Porto Amar em Portugal ou numa outra liga competitiva, mas não com este embrulho do contrato que ele tem. Mas isto que estávamos a falar desses inúmeros jogadores, há qualidade aqui no nosso mercado interno para os grandes poderem também estar olhando? E que eu acho que tem uma grande vantagem, que é aquela questão do período de adaptação ao campeonato português, à realidade portuguesa. E tu não falaste, tu tinhas falado também no Belumi lá do Forense, o próprio Costinha do Rio Aves. O Essende. O Essende ele falou. E o Ronaldo do... Acho que há aí muito bom material para os grandes pescarem. Acho que também tem a ver com uma coisa que é, deixa ver o que é que os outros grandes, os de lá de fora, vêm comprar cadernos. Sim, eu ia fechar com isso. Para que clube irá a Iócaras? Onde é que vai o Rafa? Se o Porto vai perder jogadores além de Taremi? E quem serão os treinadores de Sporting, Benfica e Porto na próxima época? Teremos muito tempo para falar sobre isso. Eu já fiz uma aposta com o Barbosa sobre isso. Já disse. Não sei se fizemos publicamente. Acho que foi para os treinadores. Eu disse que os três treinadores para o ano mudariam. Eu também acho que sim. Não vão mudar os três. Ele disse que não. Eu também acho que não. Cá estaremos. Vamos às apostas? Vamos às apostas. Placar. Aposta na esportiva. Ah, espera que agora fizeste-te mandar aqui tantas voltas, Ribeiro. Acho que tu... Nas minhas notas... Tu pensaste que perdemos, não foi? Está tudo na mesma. Pois. Está tudo na mesma? Pela segunda semana consecutiva, não sei se não será um inédito desta época, falharam todos. Falharam todos. Todos. A chamada miséria franciscana. Portanto, Nuno Gomes. Inglaterra-Brasil. Fui à vida. Primeira equipa a marcar. Inglaterra, diz o Nuno Gomes. Com um zero para o Brasil. Bem. França-Alemanha, para Pedro Ribeiro. Tipo de aposta. Ao intervalo. Um x2. E diz Ribeiro. X. Já ganhava a Alemanha um zero. A Alemanha começou a ganhar no primeiro lance do jogo. Mas foi bem meio minuto. Eu vi que o Keine não estava bom. O Keine. Keine? Keine. É Keine. Barbosa. Eslováquia-Áustria. Tipo de aposta. Ele tinha que fazer um prognóstico para o intervalo e outro para o final do jogo. Um prognóstico simples de... Porque tem tudo na Eslováquia. Um x2. Ele disse que estava x ao intervalo. Portanto, nem precisamos ir ao resto do resultado. E era um no final. Com o intervalo já estava a Áustria a ganhar um zero. Portanto, continua tudo com 14 pontos. E tal como nós dissemos em relação ao resto do campeonato. Eu acho que nós vamos ter campeonato aqui nas nossas apostas até ao fim. Eu acho que nós podíamos fazer aqui um pedido ao placar. Não sei se vocês querem. Ou não. Há tantas e boas decisões até ao final do nosso campeonato. Podíamos virar isto para dentro de portas só. Sim, também acho. Podíamos virar isto só para as equipas portuguesas. Para os jogos da liga. Só para os nossos jogos da liga, não é? O que é que adianta dizer que não? Está a arrumar. O que é que adianta dizer que não? É o que é. Vale o que vale. É o que é. Ela já informou o primeiro placar. Claro. Placar disse que sim. Não, não. Por acaso não. Só lancei aqui. Lancei para ver o que é que vocês achavam. Acho que há tanta coisa para decidir. E acho que o campeonato está tão ao rumo. Vais ter resposta imediata para falar hoje. O placar é como Deus Nosso Senhor. Ouve sempre. Mete o jingle. Placar. Aposta na desportiva. Quinta-feira que o jogador dos três ventos estará connosco. Ah, espera. Olha, vira-te para o céu e agradece. Uma vez por aí. É dentro do jogo. E agradece. Seba Coatas. Vamos ter Ruben... Conferência. Ruben em conferência. Schmidt em conferência. A lançar os jogos do fim de semana. Deixa-me virar isto aqui já para o programa. Aqui para as minhas notas. Eu quero que vocês façam um trabalho de casa. Ok. Ok? Vamos olhar para esta jornada que tem... Não pago para isto. Olha. Muito trabalho, não é, Nuno? Começamos sexta-feira com Gil Vicente Famalicão. Benfica Chaves. Estrela da Amadora Sporting. Sexta-feira Santa. Não é? Logo em Bom. Isto com o Ovos da Páscoa no sofá. E é isso o nosso trabalho de casa? Vitória Moreirense no sábado. Eu acho que vai ser um ganda jogo barboso. Vitória Moreirense. Aroca Farense. Boa Vista Rio Ave. Estoril Praia Porto no sábado. Domingo, em dia de Páscoa, Vizela, Casa Pia. E na segunda-feira, Portimonense Braga. Portanto, eu acho que segunda-feira aqui no podcast temos muita coisa para descascar. O vosso trabalho de casa vai ser o desafio que eu lhe chamei Abril Decisões 1000. Vem um mês com muitas decisões. Começamos. A 2 de Abril, para a Taça, Benfica Sporting. 3 de Abril, Vitória Porto, também para a Taça. 6 de Abril, Sporting Benfica para o Campeonato. 11 de Abril, Benfica-Marsélia competições europeias. 16 de Abril, o jogo em atraso do Sporting com o Famalicão. 17 de Abril, outra vez Taça-Porto-Vitória. 18 de Abril, Marsélia-Benfica. 28 de Abril, Porto-Sporting. O que é que tu queres de nós? Abril, Decisões 1000. Querem que olhem para estes jogos e vamos depois falar onde é que podem estar aqui as grandes. Estou aqui para o Ribeirinho. Esqueças dos prémios de Março. E temos prémios de Março. A informação que temos que dar às nossas famílias é que vamos trazer um divã e morar na Sporting Benfica em Abril. Obrigado. E até a quinta. Adeus, família. Adeus. Adeus.